Grupo Bahia Política Ele é serviço para condomínio 71983618961 Olha lá, o Luan espera por você E Sintercoba Sintercoba com as bases de Camaçari, Candeias Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador Sintercoba é filiada a CUT Nosso abraço a toda direção Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral E corretor de imóveis 36215515 Alô Gomes Nosso abraço Grande bicudão da oficina, mecânico bicudo Sempre de braços abertos, né bicudão 71983380371 Na Avenida Rio Bandeiro, Alô Bicudo E baixinho celular 71981996438 Vereador Manuel Jacaré Grande liderança de Monte Gordo Sempre trabalhando muito, Alô Manuel Jacaré Nosso abraço para você Olha, o boletim vem com 604 casos ativos 30.685 Óbitos em todo o território baiano Vítima de queda Um homem de 39 anos com escoriações pelo corpo Vindo da cidade de Pujuca Está aqui internado Vítima de pancada na perna Um homem de 50 anos Veio do Camarçari de dentro Também está sendo medicado E uma vítima de queda de bicicleta Lá de Mata de São João Um homem de 30 anos Permanece internado aqui no Hospital Geral de Camarçari No mais, os vigilantes com o plantão tranquilo aqui Tudo isso em nome de grande ouvidor de Camarçari Zé Dupão Sempre trabalhando ali na Casa do Trabalho Alô, Zé Dupão, hein? Santiago Gás Acabou o gás Ligue 7199188105 Joilce, ali no Parque Verde, hein? Ivanauro Soares Defesa Civil 199 Trabalhou no Munti Arroba Semi Variedade Primeiro piso do Centro Comercial de Camarçari 71987066063 E sim de borracha Alô, presidente Josué Pereira Alô, Sherman, Alô, Aline, Alô, Jota Toda a equipe aí do Cine Borracha Afiliada à CUT, hein? O Edmar também Toda a equipe Só as informações direto aqui do Hospital Acesse www.baiapolitica.com.br Segue vocês daí